Pessoal, vamos falar sobre o governo Lula que quer fazer uma medida provisória para arrecadar imposto em cima de site de aposta. Vamos entender esse assunto e por que isso é uma porcaria e só vai prejudicar todo mundo, só vai ajudar o governo, o governo que vai ganhar mais dinheiro. A gente sabe, né? O que o governo Lula quer é arrecadar grana, amiga, as boquinhas. As boquinhas do PT lá querendo mamar, né? Pois é. Essa notícia foi sugerida por DRMMM, Dom, 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 Yes, Yes, Yes e Historiador Libertário. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo Lula quer uma medida provisória sobre o mercado de apostas esportivas. É a típica coisa que é governo querendo arrecadar. Por quê? Porque no final das contas não faz diferença nenhuma, esse site já existe há um tempão, nunca o governo cobrou imposto disso, nunca cobrou taxa e funciona bem. Você não vê ninguém aí chorando que perdeu dinheiro. Ah, deve ter gente que perdeu dinheiro em aposta, mas cara, aposta é aposta. Você apostou porque quis, apostou, perdeu, só lamento, né? Se você precisa do dinheiro, não aposte. Enfim, e aí já pode imaginar que vai começar esse troço. Já estão dizendo aqui que não, porque a decisão do governo Lula se dá em meio a investigações de que jogadores da Série B do Campeonato Brasileiro teriam participado de um esquema para manipular resultados e garantir vitórias de apostas e coisa e tal. E no esquema investigado, um atleta fez seu like, seu like. Olha só, ele sempre inventa essa história. Não é para ajudar. Mas você acha que isso aqui vai ajudar mesmo a pessoa que aposta? Não vai nada, cara. Isso daqui é lógica para o governo arrecadar dinheiro. Vai continuar os caras fazendo fraude. Se tiver fraude nisso daí, existe uma chance, sim, de ter fraude nisso daí. A gente sabe que tudo que envolve dinheiro tem chance de ser manipulado, desde luta de boxe, luta de sumô, luta de qualquer coisa, tem manipulação por trás. Jogo de futebol não é diferente. Então, no final das contas, esse tipo de regulamentação não vai ajudar em nada. Sabe por que eles querem fazer essa regulamentação? Eles querem arrecadar dinheiro. É óbvio que eles falam aqui, ah, não, quem que está fazendo isso? O esboço do texto está sendo feito pela equipe do Ministério da Fazenda. Aqui, o Ministério da Fazenda ainda trabalha no texto. O objetivo deles é arrecadar esse negócio de ah, não, mas vai evitar fraude não sei aonde. Não vai evitar nada. Vai ser para o governo arrecadar dinheiro em cima desses sites. O cara está vendo que esses sites estão ganhando muita repercussão, está cheio de site de aposta por aí. É só você ver jogo de futebol. Tudo quanto é jogo de futebol tem 200 jogos, 200 sites de aposta anunciando em tudo quanto é lugar. Porque dá dinheiro esse tipo de coisa. E aqui no Brasil, por alguma idiotice que eu não consegui ainda conceber de onde é que vem essa idiotice, que é a questão de proibir cassinos, proibir jogos no Brasil, como se isso resolvesse alguma coisa, como se fosse proibido mesmo. As pessoas continuam jogando por aí, jogam na Mega Sena, jogam na Sena, jogam no jogo do bicho, jogam num monte de coisa. Enfim, é uma besteira isso. Não se deveria proibir jogo no Brasil. E o ponto aqui é esse. O governo quer arrecadar dinheiro. Tudo o Lula é uma máfia. O governo Lula é uma máfia. Ele quer extorquir dinheiro aonde for possível, onde tiver dinheiro, para poder dar dinheiro para os amiguinhos dele. O que eu falei para vocês, o governo do PT é uma leitoa gorda, com um monte de gente querendo mamar nas tetinhas dela. Um monte de petista que estava na seca, daquele pessoal daquela aristocracia socialista brasileira, que estava há quatro anos sem ver dinheiro de propina, de corrupção. Cara, eles estão com uma fome, bicho. Eles querem muito dinheiro. Aí precisam fazer esse tipo de absurdo, que vai fazer o quê? Vai fazer com que a sua aposta fique mais cara. Se você que gosta de jogar nesses sites, sua aposta vai ficar mais cara. Ou provavelmente os sites vão ser menos usados, no final das contas, ou você vai ter que instalar uma VPN e usar os sites como se você não morasse no Brasil. É outra coisa que você pode fazer também no final das contas para sair disso daí. Inclusive, uma dica para vocês. É muito provável que neste caso aqui o governo impeça a remessa de fundos diretamente do Brasil para essas empresas de site. Porque é a única coisa que o governo pode fazer, impedir a saída de real para lá. E eu vou dar uma dica rápida para quem gosta de apostar. Criptomoedas. Tem um monte por aí. É só você comprar criptomoedas e apostar em criptomoedas. É basicamente a mesma coisa no final das contas. Esses sites todos aceitam também criptomoedas e pronto, resolvido o problema de você apostar fugindo dessa regulamentação brasileira. Agora, sempre que eles fazem isso, é o que eu falo. A internet essencialmente é livre. É impossível o governo de fato taxar ou proibir alguma coisa na internet. Mas é lógico, sempre dificulta a coisa. No momento que o governo fizer essa regulamentação, vai se tornar mais difícil para as pessoas aqui no Brasil fazerem apostas no exterior de forma legítima sem ter que pagar esse absurdo de imposto para o governo. E daí, o que vai acontecer nessa história? Essas empresas vão reduzir a quantidade de gente apostando. Os valores vão ficar menores justamente porque menos gente está participando do jogo. Então, no final das contas, é isso daí. É mais uma burrada do governo, mais algo que o governo faz para melhorar a própria situação dele em detrimento das pessoas, do público em geral. A população que gosta de apostar em jogo, que gosta de fazer uma fezinha, vai sendo prejudicada mais uma vez. E não dá nem para falar nada, porque o jogo da Mega Sena, por exemplo, é a coisa mais absurda em termos de impostos. E o pessoal ainda continua jogando na Mega Sena. Eu não entendo isso. A Mega Sena, você paga 70% de imposto no seu bilhete da Mega Sena. A chance de você ganhar é muito baixa. O que você ganha no final é muito pouco, porque 70% de imposto já ficou para o governo e você ainda tem que pagar imposto de renda em frente ao resto, tá? Tudo bem, é muita grana se você ganhar a coisa e tal, mas se você pegar de forma geral como um negócio, é um absurdo de ruim. Ninguém deveria jogar em loteria federal. É um absurdo, é um roubo. Aquilo ali é extorsivo esse tipo de coisa, né? Porque a chance de você ganhar é muito pequena, diferente desses jogos. Esses jogos o pessoal tem uma chance muito maior de ganhar no final das contas, justamente porque não envolve em governo. É uma pessoa apostando contra a outra. Você aposta que o cara vai fazer um pênalti antes de tantos minutos, outra aposta que ele não vai fazer um pênalti antes de tantos minutos. Então é você contra o cara. Nenhum dos dois tem o poder de tributar absurdamente como o Estado faz com a Mega Sena. E talvez por isso que o governo queira roubar dinheiro aqui também, né? Como tudo, a internet tá tirando poder do governo, tá tirando receita do governo e levando pra entidades privadas. O problema é... Provavelmente não vai funcionar. Como eu falei, tem milhares de maneiras de contornar isso daí. E tudo que o governo Lula vai se mostrar nessa história é como ele consegue alijar totalmente esse mercado, diminuir um mercado que de outra forma poderia dar bastante ganho pro pessoal aqui no Brasil, pras pessoas aqui, né? Enfim, mais uma burrice do governo. Como é proibir cassinos, por exemplo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.